Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje começa mais um Diário Escolar para vocês. Hoje não teve trabalhinho de casa, tem um trabalho de arte que é para segunda-feira, mas nós aproveitamos que a Nininha está arrumadinha, penteada, toda bonita e fizemos hoje o trabalho de casa, que é uma selfie, né? A Nina tirou a selfie com o cachorrinho, ficou muito bonitinho, mas gente, a Nina já não está mais quase aguentando segurar os cachorrinhos. Estão pesados, né Nininha? E estão muito levados também, a gente sai, eles vêm todos em cima, pegou o meu vestido agora, longo, ele pegou a barra do vestido, quase furou, gente. Estão impossíveis, impossíveis, super levados, super bem, são oito e ficaram os oito, assim, não aconteceu nada com nenhum, porque eu li que às vezes acontece, né, de morrer um ou outro, mas estão os oito, super grandões, fortes, bem. E vamos arrumar a mochila, hoje é sexta-feira, é dia de ciências e geografia só, então, menos livro na mochila, vamos arrumar, não, hoje não tem arrumando a lancheira, né? Hoje é dia de comprar na escola, né Nininha? É dia de comprar na escola, então é isso, vamos fazer tudinho e voar para a escola. Um, dois, três e arrumando a mochila! Bom gente, tenho aqui um ajudante para arrumar a mochila da Nina hoje, né? É ajudante ou será que vai atrapalhar? É assim que vai atrapalhar. Gente, hoje é dia de ciências, o livrinho de ciências, dois, ué? Não separou o material ainda não, Nininha? Ai, sim. Então vou separar o material e daqui a pouco eu volto. De caderninho de geografia, caderninho de ciências, o livro três de geografia. Precisa levar o dois mais lá, Nininha? Não, sim, não. O livro dois e três de ciências. Só preciso levar o três. Tem certeza? Aham. Absoluto, sério. Então, gente, a mochila já está arrumada, garrafinha de água, tudo certinho, estojo, o estojo de lápis de cor, Nina, põe aqui. E esse negócio aqui, atrapalhando a gravar o vídeo. Gente, olha que bonitinho. Ah, ele tem uma unha preta, ó, e uma unha branca. Essa é metade preta e metade branca, essa é toda branca. Olha que legal. E aqui é tudo branco. Isso. Nossa, a primeira aqui é preta. Ah, é. Aí tem os outros que é diferente. Tem uns também que tem uma patinha toda branca e uma patinha dourada. E eles são muito bonitinhos. Sim. É um mais lindo do que o outro. Ontem eu tirei uma foto de um. Eles são todos iguais, gente, mas cada um tem as suas particularidades, suas fofuras, né, menininha? Tem um que dá a patinha, que deita de barriga pra cima, igual a linda, pra fazer carinho na barriga. Tem um que come vestido. Tem um que corre atrás da Nina, a Nina sobe no sofá, cachorro com o mês. Quero ver daqui a uns dois meses como que vai ser, né, Nina? Vamos derrubar ela. É, gente. Eles são muito grandões. Um mês só desse tamanhão. Mas eles são bonzinhos, ó. Porque a linda é muito doce, muito boazinha. O Dom também. Então o temperamento não tem como ser diferente, né? Então é isso, gente. Agora vamos pra escola. Estamos saindo pra escola. Gente, é isso que eu tenho que sair primeiro? Pro pessoal poder sair. Porque parece que não querem ir. Ó, a Nina tá com uma cara, gente. Com uma carinha. Vamos ver como ela vai reagir quando chegar na escola. O penteado da Nina hoje é um coração. Olha que lindeza. O penteado é muito fácil de fazer, gente. É muito fácil de fazer. É lindo assim. É fácil. Faz rapidinho. Vamos, Nina? Sim. Tchau, Nininha. Vai com Deus. Também te amo. Boa aula. Tá. Boa casa. Tá, não esquece de comprar um lanche, hein? Fica sem comer, não. Tá. E bebe água. Tá. Hoje tá um calor. Tem que beber água sempre, né? Mas quando tá calor, você ganhou. Tchau. Tchau, te amo. Até de noite. E aí? Tudo bem. Hoje é dia do estudante, sabia? É? Uhum. Então parabéns a todos os estudantes. Acho que tinha que ser feriado. Só por ser dia do estudante. Você acha? Aí deram uma balinha pra gente num papelzinho. Feliz dia do estudante. Ah, é? Uhum. Todo mundo, quando chegou assim na sala, todo mundo achando, ai, vai ser um bombom, vai ser uma coisinha, uma balinha bem pequena. Mas tudo bem. Ah, mas pelo menos uma lembrancinha. Melhor que nada, né? Será que a Nina vai ganhar também? Aí, provavelmente. Hoje vou voltar até a aula do curso, gente. De inglês, né? Tem que comprar o livro, né? É. Tem que pegar, então. É. Mas você falou que nem uso o livro. O livro, né? O livro caro. A Bessa nem uso. Eu uso, mãe. Você falou que faz online. Ah, eu faço mais online. Mas eu leio o livro. É, tem que ter de qualquer forma. Aí. Porque pra ter o livro online, só comprando o livro físico, entendeu? Entendi. Entendi. Porque eles... Aham. Eu também vendeu o livro. É. E aí, não tá calor não, Bel? Tô. Eu tô derretendo. Mas na sala é frio. Eles põem o ar frio. Preparada pra academia? Ou não! Não tem hoje! Eu entro toda... Nossa, hoje tá o quadril aqui doendo muito. Sério? Foi por quando aquele exercício, o último exercício do banco, assim? Nossa, aquele exercício do banco é demais, né? É, dá vontade de chorar, não dá? Não, aquelas cinco séries dele ontem, com tudo cinco séries, dá vontade de chorar, né, Bel? E tá doendo o peito? Que ele falou que aumentou o seu peso, que ia doer. Não, tá doendo o quadril, muito. Quando eu levanto, quando eu sento. Pra você ver só. E tá dando resultado, porque pouquinho tempo o seu peso até aumentou, viu? Aham. Eu demoro muito pra mudar de peso, gente. É, tá ganhando massa muscular. Vamos embora? Vamos. Aqui. Não, quer, não, quer. Oi. Oi, neninha. Nossa, esse pirulito parece que tá gostoso, hein? Aham. Parece que tá suado, Nila. Tá com calor? Na sala tava muito calor. Nossa. O ar tinha dado defeito. Nossa, e a Nila tão calorenta, gente. Nila se sente até mal com muito calor, né, neninha? E como foi a escola? Legal, eu ganhei várias coisas. É? Por quê? Não, eu não. Eu ganhei isso daqui. Ah, eu já sei. Porque é o dia do estudante. É. E eu. E coisa pro pai, que dia dos pais. Ah, é? Dia dos pais chegando. Já conta aqui pra mim nos comentários o que você vai dar pro seu pai. Pai, não precisa ser um presente, né? Pode ser um desenho. Pode ser você preparar um café da manhã. Qualquer coisa, assim, de graça. Gostei, dão. É bem-vindo, né? Ah, que lindo, pai. Pai, você é o melhor pai do mundo. Oh, gente. Que lindo, olha. Que gracinha. Olha a medalha, pai. Hum, que lindo. Que lindo. Eles são tão criativos, gente. Manda de secarate. Meu Deus, ficou perfeito. Ficou um sonho isso aqui. Olha, gente. Essa foto foi tirada aqui na escola. Nina, você ficou linda demais. Há muito tempo. Gente, a menina ficou muito linda. Parece uma boneca, né? Pode abrir. Ah, abre você depois. Não. Abre. Depois você abre e a gente mostra. Eu tô vendo. Agora sim, o dono do presente vai abrir. Ih, a ver do mesmo jeito. Eu achei muito linda essa foto. Ai, fiquei curiosa a aula toda. Olha, gente. Que coisa mais linda. Fiquei linda mesmo. Ficou. Ficou mesmo, Nina. O que é? É o que? É um saveiro. Ah. Meu Deus. Amém. Que lindo. Nossa, eu amei. Eu vou botar. O Maurício usa um que a Nina deu há muitos anos atrás, né, Nina? Eu tenho lá em casa um relógio também com a foto da Isabel, na época da Bel. Já dá no relógio, não? Isso daqui é antigo, ó. Pai, te amo. Agora vai substituir, né? Pode mudar. Ah, sim. E é legal que é um presente usável, né, gente? Bem bacana. Os presentes são sempre maravilhosos. Eu ganhei uma bolsa de praia linda. Ela é por dia dos pais. Estou doida pra ir à praia, pra estrear ela, né? Não é não. Amei, amei. Eu também. É da aula de inglês. Da aula de inglês. Olha você, pai. Olha você. Olha quanta barba. É. E tá com bastante cabelo também, né, Nininha? Eu mandou muito pra... Pra fazer? Aham. Essas letras. Nossa, mas ficou lindo. Você pintou tudo com canetinha com glitter, né? Gente, essa canetinha da Nina é linda, brilhante. Ficou tudo lindo, Nininha. Lindo. Vamos conferir a lancheira? Não. Não teve. Eu comprei. Ah, é. O que é que você comprou? É. Eu ia... Pipoca. Eu ia comprar pizza, só que eu não tinha, então eu comprei pipoca. Pipoca? E tava gostosa? Tava. Tava? Ai, que fofura. Cheguei em casa, tomou um banho, lavar esse cabelo, né, se recompor. Dá uma impressão que você tava correndo. Não, tava com... Né, gente? Ai, tô com calor agora. Calor, né? Sim. Então é isso, gente. O Diário é Escolar, vai ficando por aqui. Um beijo, quem com Deus e tchau, tchau. Papai de céu, mamãe de céu. Sempre. Sempre.